Fala, senhor. Ao sagrado coração de Jesus, aqui no Cristo Redentor. Estamos nessa transmissão ao vivo, nesse momento, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Como podem ver, a imagem do Cristo Redentor aqui em cima. O ambiente está bastante cheio de pessoas. Muitas pessoas vieram de vários lugares do Brasil. Há muitas pessoas de diversos lugares do Brasil que vieram nesse momento prestigiar e apoiar esse ato de consagração. Havia um limite de 250 lugares que foram completamente esgotados, evidentemente. E pessoas que pediram para estar aqui presentes nesse ato. E o Instituto é um dos co-patrocinadores desse ato de consagração aqui no Alto do Porcovado, o Cristo Redentor. Aliás, a história do Cristo Redentor não poderia ser mais bonita quando a Princesa Isabel, há 135 anos atrás, no dia 13 de maio, exatamente na data de hoje, há 135 anos atrás, assinou a Lei Áurea. Ela sabia que perderia o trono. Inclusive, disseram para ela que ela perderia o trono assinando aquela Lei Áurea. E ela, ao mesmo tempo, disse que tantos tronos ela teria, tantos ela sacrificaria para poder fazer a Lei Áurea. Por causa disso, fizeram erguer um monumento a ela aqui no Porcovado, em honra à Princesa Isabel, a Redentora. E a Princesa Isabel, então, respondeu que, em vez de fazer esse monumento para ela, que se fizesse esse monumento em honra ao Redentor da humanidade, ao Cristo Redentor. Eu tenho o ato de consagração aqui. Já está, evidentemente, já está preparado. Dom Bertrand fará a leitura e fará também o discurso. Nós acompanharemos ao vivo aqui, transmitido pelo canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eu tenho a impressão que apenas o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira está transmitindo ao vivo. Os demais co-patrocinadores, como o Brasil Paralelo, o Centro Dom Bosco, farão depois as gravações deles. Evidentemente, uma gravação sai sempre muito melhor do que propriamente um vídeo ao vivo. Mas nós quisermos trazer essa informação direto a você que está acompanhando aqui no canal do Instituto, esse ato solene, tão importante para o nosso país nesse momento. Eu queria lembrá-los de compartilhar esse vídeo entre seus amigos, seus conhecidos, nas redes sociais, para que outras pessoas possam acompanhar esse ato de suma importância para o Brasil, para a história do Brasil, sobretudo nesse momento em que o Brasil passa por tantas vicissitudes, por tantas perplexidades. Nós precisamos muito do auxílio da Divina Providência, do auxílio da Graça de Deus. E esse ato certamente trará muitas bênçãos ao nosso país. Você pode se unir a ele, a esse ato da sua casa, rezando junto conosco, acompanhando essa transmissão. Por isso eu peço também, convide outros a acompanharem. Eu espero que o som esteja bem, eu espero que a imagem esteja bem. Eu não sei bem como é que está a rede social nesse momento, a internet aqui, no alto do cor corvado. O Rodrigo está nesse momento segurando a câmera para poder fazer a transmissão. Eu vou pedir que ele mostre também os arredores, mostre a paisagem belíssima do rio. Nós estamos no intardecer desse dia 13 de maio, um dia frio, mas um dia muito bonito. O sol já está se pondo, algumas nuvens ainda. Atrás dela se vê o dourado do sol. Daqui a pouco, quando ele passar por perto, pelo lado certo do sol, poderá ver isso. Mas, de qualquer maneira, a beleza do rio é fabulosa, é monumental. E aqui acima, evidentemente, o Cristo de braços abertos. Eu vou pedir, então, que ele parte depois para outros lugares para poder tirar uma imagem do Rio de Janeiro. Estamos vendo algumas das pessoas aqui presentes. São Bertrand, membro do Instituto, um dos membros preeminentes do Instituto, evidentemente, chefe da Casa Imperial do Brasil. Se o Brasil fosse uma monarquia, ele seria o imperador do Brasil. Dom Antônio ao lado dele, Doutora Maria Cristina, Doutor Nelson Frageli, representando o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, A gente colocou o nome do Instituto Plínio Corrêa da Cristina ali. Estamos ao vivo. Doutor Miguel Vidigal, membro dos Juristas Católicos de São Paulo. Dom Antônio, Diolento Bragança. O quadro da Princesa Isabel. E atrás, Dom Antônio, a bandeira da monarquia do Brasil Imperial. Há muitas pessoas aqui no Alto do Corpovado para esse ato. Um pouco da beleza do Rio de Janeiro, inigualável, certamente uma das cidades mais belas do mundo. Aqui abaixo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Do outro lado está a Baía de Guanabara. Não sei se nós conseguiríamos chegar lá por causa da quantidade de pessoas. Está um dia especialmente mais frio hoje do que o comum aqui no Rio de Janeiro. Mais um dia muito bonito. Estão todos de pé aguardando o início do ato que haverá um coro também. Cantará algumas músicas compostas por Dom Pedro I. Não apenas as músicas compostas por Dom Pedro I, mas algumas delas. Inclusive, no final, o Tedel, composto por Dom Pedro I, que, além de ser imperador do Brasil, também era um grande compositor. Estamos ao vivo, a você que está chegando agora nessa transmissão, estamos ao vivo do alto do Porto Vado para o ato solene de consagração do Brasil ao sagrado coração de Jesus. Essa data, que se comemora 135 anos da Lei Áurea, também é a data de Nossa Senhora de Fátima. A imagem de Nossa Senhora de Fátima está logo ali, bem aqui na frente do palco. É uma imagem peregrina, é cópia de uma imagem peregrina que chorou nos Estados Unidos. Essa é uma dessas cópias e também peregrina pelo Brasil. Aqui acima está o Cristo Redentor com seus braços abertos, abençoando o Rio de Janeiro. Evidentemente aqui, por causa do monumento do Cristo Redentor, há muitos helicópteros que passam a todo momento para tirar fotos também. Há muita fluência de público. É muito difícil de chegar a outra parte aqui nesse momento. Mas a cerimônia já está para começar. Você que está no seguido, pegou logo ela desde o primeiro momento, desde a chegada de Dom Bertrand aqui ao alto do Porto Vado. Nós começamos a transmitir exatamente no mesmo momento em que Dom Bertrand de Orleans e Bragança chegou aqui no alto do Porto Vado. A cerimônia está para começar. Se houver qualquer problema no áudio ou na imagem, peço que avisem nos comentários para que nós possamos ter alguma ideia do que está se passando na transmissão. Pelo que parece, para nós, a transmissão está indo bem. Há muitas pessoas, como eu comentei, vindo de vários lugares do Brasil para prestigiar, homenagear e se unir a esse ato tão importante de nossa história. A Dona Maria Primeira também havia feito, quando o Brasil era unido a Portugal, a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Como país independente, essa será a primeira consagração do Brasil nesse momento que o Brasil tanto precisa. Quando ele ainda era unido a Portugal, ele, portanto, já tinha feito essa consagração tinha sido consagrada pela Rainha Dona Maria Primeira. E ela, por causa disso, fez erigir em Portugal, em Lisboa, a Basílica da Estrela, provavelmente a primeira igreja erigida em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Algumas pessoas dizem que também havia um em alguns outros lugares, etc. Pode ser um pouco discutível, mas oficialmente, pelo que se sabe, foi a Basílica da Estrela, a primeira igreja erguida em honra a essa devoção do Sagrado Coração de Jesus que começou a se desenvolver há três séculos, dois, três séculos atrás. Sobretudo depois que Santa Margarida Maria Lacocque em Paré Limonial, na França, recebeu as revelações do Sagrado Coração de Jesus. Desde aquela época, por toda parte, começou a proliferar a devoção especialmente ao Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos vendo agora, D. Bertrand, conversando com D. Antônio, dentro de alguns instantes, deve começar a consagração. Estamos aguardando o Padre Omar, que é o responsável aqui pelo Porcovato. Há algumas centenas de pessoas aqui em cima. É difícil de calcular o total. Depois eu vou pedir para o Sr. Rodrigo mostrar a quantidade de pessoas. Aqui se pode ter uma ideia com essa imagem da quantidade de pessoas. Também há muitos turistas, evidentemente, mas há muitas pessoas aqui em volta esperando o início desse ato de consagração que será transmitido ao vivo, a não ser que haja algum problema na nossa internet, será transmitido ao vivo na sua íntegra com as músicas, os discursos e o ato oficial. Se você está chegando agora, estamos no alto do Porcovado iniciando esse ato de consagração solene do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus, feito pela sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans de Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Como eu estava comentando agora há pouco, se o Brasil fosse uma monarquia, Dom Bertrand seria o imperador do Brasil. Ele de direito é o imperador do Brasil. E, portanto, esse ato diante de Deus tem um grande significado, uma grande importância. Não é apenas um ato de uma pessoa qualquer que se consagra ao Sagrado Coração de Jesus, mas daquele, que seria o imperador do Brasil, que em nome desse país, enquanto imperador de direito, faz esse ato de consagração e convida todos os brasileiros a se unirem a esse ato nesse momento para que o nosso país receba essa proteção especial de nosso senhor no Sagrado Coração. O Brasil é um país que teve como ato oficial, primeiro ato oficial, uma Santa Missa. É um país que tem no seu céu o Cruzeiro do Sul. É um país em cujas caravelas ostentavam nas suas velas a cruz de Cristo. Esse é o país que tem como principal monumento o Cristo Redentor. E aqui, no alto do Cristo Redentor, o monumento erguido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, será feito esse ato de consagração no aniversário da Lei Áurea, daquela que foi conhecida como a Redentora por ter liberto os escravos, libertado os escravos. E foi por causa desse ato que fizeram erguer a ela, em nome dela, em honra dela, esse monumento. Está começando nesse momento. Transmitindo ao vivo, voto do Corpovado. Música 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 Amém. 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 Boa noite a todos. São todos bem-vindos. Hoje, 13 de maio, dia em que se completam 135 anos da assinatura da Lei Áurea. Honramos a memória de Dona Isabel Braga, princesa imperial do Brasil, 13 de maio, do Império Condessa II. Nascida nesta cidade do Rio de Janeiro em 29 de julho de 1846, filha primogênita do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Dona Teresa Cristina, recebeu desde cedo primorosa educação compatível com a sua condição de herdeira do trono. Casou-se em 15 de outubro de 1864 com o príncipe Luiz Gastão de Orléans, com quem teve três filhos, Dom Pedro, Dom Luiz e Dom Antônio. O traço marcante de sua personalidade foi a sua profunda catolicidade. A condição de regente do império sancionou tanto a lei do ventre livre quanto a lei áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Arriscou-se com tais gestos a perder o trono que lhe seria destinado por herança de seu pai. Sabe-se que, logo em seguida à assinatura da lei áurea, o barão de Cotegipe disse à princesa A senhora acabou de redimir uma raça e perder o trono. Ao que ela respondeu, se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria para a libertação dos negros. No dia seguinte à proclamação da república, ela novamente declarou Se a abolição é a causa disto, eu não me arrependo. Eu considero valer a pena perder o trono por ela. De volta de Nossa Senhora Aparecida a quem ofereceu a coroa que até hoje orna a imagem, bem como o primeiro manto por ela usado. Antevendo a possibilidade da proclamação da república, diante da imagem de Nossa Senhora, deixou um bilhete que dizia Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, Pois és a rainha do céu e te dou tão grande, tão pobre presente que é uma coroa que seria igual a mim. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Em 1988, a princesa Isabel, inspirada em uma ideia original do sacerdote lazarista francês Pierre Maribout, concebeu a colocação neste morro do Corcovado, de uma imagem do Cristo Redentor, ao saber que se fazia uma subscrição para se erigir uma estátua em sua homenagem. Com o título de A Redentora, ela interrompeu a iniciativa, declarando que deveria ser erguida neste local uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, o verdadeiro Redentor do mundo. Exilada pelo governo republicano, passou seus últimos anos na França, sempre interessada na felicidade e prosperidade do Brasil. Faleceu em 14 de novembro de 1921. Seus restos mortais foram posteriormente transladados ao Brasil e sepultados na Catedral de Petrópolis. Em 2012, foi iniciado o processo que pede a sua beatificação. O coral que ouvimos esta noite foi nomeado em homenagem a ela, Ouro da Princesa. E tem como patronos os príncipes aqui presentes, Dom Antônio e Dona Cristina, ou Dona Cristine de Orleans e Braganza. E é em virtude da lembrança dessa grande personagem da nossa história e também em ação de graças pelos 135 anos do grande gesto que foi a decretação do fim da escravidão no Brasil, que a data de hoje foi escolhida para aqui nos reunirmos. Nesta cerimônia, sua Alteza Imperial Real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Braganza, fará uma consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. Na igreja católica, a consagração é um sacramental que significa uma entrega confiante. Por este ato, o chefe da Casa Imperial confiará o Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor, quando apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, pediu expressamente a consagração da França pelo rei, que na época era Luís XIV, o Sagrado Coração de Jesus. Infelizmente, essa consagração não foi feita naquele momento que um século depois ocorreu a trágica Revolução Francesa. Hoje, por meio deste ato de devoção, aqui reunidos e representando milhares de brasileiros, pedimos humildemente ao Sagrado Coração de Jesus que reine sobre o Brasil, evitando, ou ao menos atenuando, tantas tragédias que podemos, desde já, antever, a violência dos atos praticados pelos revolucionários, a rainha Dona Maria I, de Portugal, fez voto de construir uma basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Foi erigida, então, a esplendorosa Basílica da Estrela, em Lisboa. O Brasil, que ainda não havia se emancipado de Portugal, passou a contar, desde essa época, com a especial proteção do Sagrado Coração de Jesus. O afeto divino para com nossa nação se evidencia em nossa história por uma série de eventos providenciais. Este magnífico monumento ao Cristo Redentor é, ao mesmo tempo, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. podemos ver no peito da imagem a representação do coração dele. Aqui, em 1955, já foi feita uma consagração cívica ao Sagrado Coração de Jesus pelas autoridades constitucionais. Por tudo isso, especialmente por sua ligação com a princesa Dona Isabel, este santuário foi o local escolhido para a consagração realizada pelo chefe da Casa Imperial. Neste ato, imploramos a Nosso Senhor que preserve o Brasil os perigos de que ele teria preservado a França, caso tivesse sido oportunamente atendido o pedido feito a Santa Margarida Maria de Alacorte. Esta data, 13 de maio, também é significativa, como bem disse, a princesa Dona Isabel. O verdadeiro Redentor é nosso Senhor Jesus Cristo. Somente ele pode nos redimir e nos libertar de tantas ameaças de escravização que, atualmente, pairam sobre o Brasil. 13 de maio é também a data em que, no mundo todo, se comemoram os 106 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima, cuja imagem temos aqui diante de nós. Motivos para a escolha deste dia não nos faltar. Passemos, então, a consagração que será seguida do canto Tedeon. Não sem antes fazer um agradecimento aos organizadores deste evento. A Casa Imperial do Brasil, o Santuário Cristo Redentor. Sob a reitoria do Padre Omar Raposo, nomeado por sua eminência reverendíssimo ao Senhor Dom Moralí João Cardial Tempesta. A Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, a Associação Apostolada do Sagrado Coração de Jesus, a Associação Regina Fidei, Brasil Paralelo, Centro Dom Bosco, Centro Universitário Ítalo Brasileiro, do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, e a União Brasileira de Juristas Católicos, bem como ao Coro da Princesa, o oral oficial do Cristo Redentor, e a pessoa do maestro Leonardo Cardoso. e a pessoa do no Estamos começando agora o ato solene de consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. O Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Eu acho que fosse o coro antes do Dom Bertrand, tá? Então, convido a sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, para o ato de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Redentor nosso, eis-nos diante dessa Vossa majestosa imagem que vos representa com os braços em cruz, para consagrarmos ao Vosso Sacratismo Coração, o Brasil, terra de Santa Cruz. Vós, Senhor, tens em Vossas mãos o destino das nações. Vós julgais os povos com justiça, tendo a cada qual, ainda nesta terra, o castigo por seus crimes e a recompensa pela fidelidade a Vossos mandamentos. Mas Vós, mesmo indignado pelas culpas dos homens das nações, vós deixais, vos deixais aplacar pela penitência, pela conversão, desviando a Vossa ira e convertendo-a em bênção. Assim foi, misericórdia do Senhor, que quando visse a França prestas para se precipitar nos erros de um século, de verdadeiras trevas disfarçadas de luz, e que desponderiam a escurecer a glória de filha primogênica da Igreja. Vós, então, revelaste a Santa Margarida Maria Lopoque, o remédio que poderia preservar aquela nação dos horrores da Revolução, a consagração feita pelo rei de França, Luiz XIV, ao vosso sacerdismo coração. Tragicamente, justiça ao Senhor, o remédio que ofereceste àquela nação foi aplicada em tempo, e o mundo viu estupefato a que extremos e barbáries podem se precipitar aos homens quando inflamados pelo forro revolucionário. À vista desse exemplo, clarece-me de Vossa vontade e Vossa justiça e querendo implorar a Vossa proteção contra os erros tão funestos, nossa piedosa antecessora, a Rainha Maria I, que exerguem, então, na capital de Vossos reinos, a esplendorosa Basílica da Estrema, primeira no mundo dedicada ao Vosso sacerdismo coração. O Brasil, ainda não se emancipara de Portugal, recebeu os efeitos benignos daquele voto de Sua Rainha, que se irradiaram pela nossa história e deverão irradiar-se até a consumação dos séculos, desde que a nossa nação permanece fiel à Vossa lei. E para que não faltasse, depois da emancipação, um glorioso monumento ao Vosso sacerdismo, coração, nossa venerana mãe, nossa venerana bisavó, a princesa Dona Isabel, ao ser aclamada com o título de Arredentura, lembrando das palavras da Sagrada Escritura, Nobis Domine, Nobis Domine, Nobis Domine a Tua Glória, da Glória. Diz que fosse erguido nesse local, esse maravilhoso santuário, em Vossa honra, sob o título de Cristo Redentor. E nesse santuário, quando não tínhamos ainda o encaradão no trono, quando não tínhamos mais o encaradão no trono, as autoridades, então constituídas, unidas ao início, consagraram especificamente o Brasil, ao Vosso sacerdismo do coração. São tantas ventas, que por esses atos solenes, derramar-se sobre a terra de Santa Cruz, Senhor, que somente na eternidade poderemos louvar-vos e agradecermos. Mas, Senhor, aí de nós, a nação, em vez de desejar começar a vos louvar e agradecer, tanto quanto é possível nesse mundo, tantas vezes se afastou de Vosso mandamento, tornando-nos merecedores de Vossa ilha. Sim, Senhor, humildemente confessamos à Nossa Senhora que a nossa nação já não pode jactar-se de seguir fielmente a Vossa lei, porque as nossas leis se afastaram gradativamente de Vosso quando aprovaram uma série de normas que levam à fatal dissolução da família e à profanação dos dias santificados, quando permitem que tantos insultos à Vossa Divina Majestade e, sobretudo, quando negaram o culto público oficial que estamos obrigados a tributar-nos. por todos esses pecados, vos pedimos perdão, Senhor. E aqui estamos para, neste ato solene, reparar tantas iniquidades. Vós disser, Senhor, que Vosso julgo é suave, que Vosso fardo é leve, porque sois mansos e humildes de coração. Como seremos felizes, Senhor, se a nossa nação pudesse tornar-se novamente sobre si o Vosso julgo e o Vosso fardo. Então seremos aliviados de nossas fatigas e acharíamos descanso em nossas almas. Por essa razão, por essa razão, nós e pela morte de nosso saudoso irmão, Príncipe Dom Luís, fomos elevados, por vós, a chefia da Casa Imperial do Brasil, por este ato. Em continuidade com o nosso predecessor, especialmente a Rainha Dona Maria I, e a Princesa Dona Isabel, nos consagramos novamente ao Brasil, pedindo-vos que nele reinesse ou seja que nossas leis se conformam com vossa lei, que nossas autoridades se descomendem a vós, que nossa nação volte. E nossa nação volte a vós, a vos prestar o culto público e oficial que aplique a vossa ira, afaste os vossos merecidos castigos e atraia sobre nós as vossas bênçãos. Aceitai, Senhor, esta humilde homenagem que prestamos a vossa sacratilha do coração. Embora privados da coroa e do trono, somos o depositário, em virtude da dinástica, das experiências de restauração no Brasil, autêntico, somos o herdeiro daqueles soberanos, sob cujo nome vossa Santa Cruz foi plantada nesse solo e o vosso evangelho foi levado aos seus habitantes e originários. Somos, enfim, aquele que tem a responsabilidade de representar o Brasil, o Brasil, a continuidade histórica e, portanto, a fidelidade do Brasil a sua vocação católica. Nesse 13 de maio, data de plena e significado para o Brasil por comemorar os 135 anos da lei e a obra perante a vossa santa imagem e, junto a tantos brasileiros que aqui vieram para conosco vos prestar este ato público de louvor, ação de graças, reparação e consagração ao vosso sacratilho do coração pela interação, da concessão aparecida, nos empurremos incidentemente, senhor, venha a nós o vosso reino. Acaba de haver, nesse momento, a consagração do Brasil em ato solene aqui no Corcovado por Dom Bertrand de Olianza e Bragança, a consagração ao sagrado o coração de Jesus. Tedel, escrito por Dom Pedro I. O que é o vencedor? Amém. 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 Acabamos de ouvir o Tedão, composto pelo Imperador Dom Pedro I. Ainda continua. Amém. 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 Sua Alteza. Nós tínhamos combinado que seria em seguida a palavra de Dom Bertram, mas com vocês, Padre Palma. Eu fiz a saudação no início, queria convidar vocês a gente fazer uma prece, uma oração da Nossa Senhora, com a gentileza, olhando para a imagem tão linda, desajuntos, com fé e devoção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que me ameis pecadores, agora em uma hora de lança e morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Sobrei-me principalmente, amém. Amém. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus. Rogai por nós. Vamos ouvir agora o discurso do chefe da Casa Imperial, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel, que acaba de fazer a consagração do Brasil. Reitor desse santuário, senhores sacerdotes, minhas senhoras e meus senhores brasileiros. Uma pequena palavra de recordação, memórias, que é a origem dessa cerimônia. Eu, quando era muito jovem, assistindo as reuniões do professor Plínico, o rei de Oliveira, em que ele, como um bom católico, mas também um muito bom historiador, escrevia a situação da Europa no fim do século XVII, começo do século XVIII, de todas as tragédias que houve na Revolução Francesa, ele recordava a promessa que nosso senhor Jesus Cristo havia feito à França. O pedido que o Sagrado do Coração havia feito à França. A Sagrado do Coração, Jesus, mandou-me uma mensagem em que se dirigia ao rei de França, dizendo, Meu filho primogênito, meu filho primogênito, meu filho predileto, consagrai-me à França. Eu me recordo, ainda, o momento de indignação que eu tive quando eu vi a negativa em 2014, que atraiu as imensas tragédias da Revolução Francesa, que chegaram ao ponto de cultuar uma mulher de uma vida nos altares da Catedral de Notre-Dame, com uma deusa razão. Aquela civilização que eles pretendiam organizar sem Deus. Naquele tempo, ficou isso na alma, e com o príncipe Dom Luís, meu irmão, nós évamos decidido de que era preciso nós repetirmos essa consagração feita por Dona Maria I, que foi uma grande rainha, ao contrário de historiadoras de má vontade. Ela foi 21 anos, efetivamente, rainha de França, dentro de Portugal, e foi ela que construiu a Basílica da Estrela, e fez o mesmo voto, esse voto que havia sido pedido ao rei de França, fez esse voto ao Sagrado Coração de Jesus. E ela foi a grande difusora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Depois disso, graças à ação dela, a continuação do Dom João VI, que, com a independência, o empenho que Dom João VI tinha, é que o Brasil se mantivesse fiel à nossa fé, que é os princípios da ordem natural, que decorrem exatamente da boa ordem, da criação. Assim, o Brasil cresceu, o Brasil uniu-se, e assim, ao contrário de muitos dos nossos vizinhos, pan-americanos, que nasceram em revoluções sangrentas, o Brasil nasceu com a insulação de um pai, de um filho, por recomendação do seu pai. O Brasil nasceu cristão, o Brasil nasceu católico, o Brasil é a grande reserva católica do mundo, até hoje. Mas, vendo exatamente as ameaças que pairam hoje sobre nossa pátria, e que se procura cada vez mais banir o Brasil, da santa lei de Deus, procura estabelecer uma ordem de coisas que faz a abstração de Deus e do direito natural, vendo essas ameaças, nós havíamos decidido de fazermos essa conciliação. Infelizmente, meu irmão faleceu assim disso. E hoje, aqui estamos para cumprir essa promessa. agradecendo exatamente a Deus nosso Senhor de ter preservado o Brasil, e eu me lembro de fazer nesta noite as palavras do professor Púnico de Oliveira, em que ele dizia mais fácil seria arrancar o Cruzeiro do Sul do nosso firmamento, mais fácil seria tirar o nosso Senhor Jesus Cristo do Corcovado, do que tirar a fé do povo brasileiro. O Corcovado simboliza a nossa fidelidade da fé, simboliza aos todos os brasileiros, está no fundo da nossa alma, está a santa fé de Deus, a fé católica, apostólica, romana, a devoção Santa Sra. e a Virgem, aqui está representada pela imagem da Nossa Senhora de Fátima, no centésimo, sexto aniversário das aparições de Fátima, aqui está, sobretudo, no Sagrado Coração de Jesus, estampado, esculpido, nesta imagem que simboliza o Brasil, diante de todo o mundo. Essa imagem simboliza pelo Brasil, para todo o mundo, a fidelidade à fé católica, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o Rei dos Reis, e a devoção à Santa Sra. Virgem, a Nossa Senhora Aparecida, cuja coroa também, como foi dito aqui, foi oferecida pela Princesa Isabel. Deus nosso Senhor tem a pena do Brasil atual, Deus nosso Senhor nos dê a graça do Brasil voltar a ser plenamente à terra de Santa Cruz, e o respeito pleno das leis de Deus pela nossa legislação e o culto público à Santa Igreja Católica, à Nossa Senhora Jesus Cristo, à Nossa Senhora Aparecida, como é do dever de todo mundo católico. Nós não podemos assistir, aceitar o estado laico atual e ter a pretensão de organizar-se como se Deus não existisse. As atuais tragédias, as atuais maias, e maias que vai no seu Brasil resultam exatamente dessa leislação do estado, dessa leislação da nossa pátria, disso nós não aceitamos. O centro de nossas almas com grande promessa de estar no coração o porcovado, está essa nossa fidelidade à lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, que Deus nos proteja, que a Santa Sra. Vida nos abençoe. Amém. Acabamos de ouvir o discurso de solteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans de Bragança, esse encerramento, praticamente já no encerramento, desse ato oficial de consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. O Instituto continua transmitindo ao vivo, aqui do alto do porcovado, esse belo dia. Pela noite, já. Mergulha um fundo dentro de nós, Dom Bertrand, muito emocionado, inclusive. nós não nos esqueçamos desse momento realmente dramático que estamos vivendo. Saímos daqui com os nossos corações focados no que tem alguma, o que há de mais belo para nós é a verdade. É a fé católica que é o sinônimo da verdade. nós sabemos e isso é uma benção muito grande. Então, vamos embora com a nossa fé e acreditar que lá na frente tudo vai melhorar, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos qual é o fim dessa história. Obrigada, Dom Bertrand, brincada, princesa, príncipe, obrigada a todos os senhores aqui, uma noite fria, obrigada, padre, satisfação, Deus os abençoe. Viva a noite que eu sei nossa sem pecado concebida Viva a noite sem acordada com a senhora mais e Senhor que estão vossos debatos cheios de incertidão de conforto e esperança com a senhora Amém. 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 Dom Bertrand estava emocionado, Dom Bertrand que é o chefe da Casa Imperial do Brasil, se o Brasil fosse uma monarquia, Dom Bertrand seria o imperador do Brasil. Nesse momento se fez agora o ato oficial de consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. Estamos aqui ao vivo ainda, o Instituto trouxe para você que nos segue imagens ao vivo aqui do Corcovado, do Alto do Corcovado. Estamos continuando aqui a transmissão ao vivo do Alto do Corcovado. Nesse momento já não são os turistas que estão aqui ocupando esse local, são as pessoas que vieram participar desse ato solene de consagração do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus. As imagens estão sendo transmitidas ao vivo aqui do Alto do Corcovado no final desse ato solene em que o Brasil foi novamente consagrado ao Sagrado Coração de Jesus por Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Como eu estava comentando, Dom Bertrand seria o imperador do Brasil se o Brasil fosse monarquia. Ele, nessa qualidade, consagrou nesse momento o nosso país ao Sagrado Coração de Jesus, seguindo a promessa que foi feita e o pedido que foi feito por nosso senhor a Santa Margarida Maria Lacoque. Nós estamos aqui do Alto do Corcovado mostrando algumas imagens do Rio de Janeiro. Como eu comentava, hoje, 13 de maio, há 135 anos atrás, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E hoje, há 106 anos atrás, também foi a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Nesta data tão simbólica e tão simbólica ao Brasil e a todo mundo, Dom Bertrand fez esse ato de consagração do nosso país ao Sagrado Coração de Jesus, seguindo o pedido de nosso senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Lacoque. Santa Margarida, que vivia em Parrelha Munial, na França, recebeu as aparições do Sagrado Coração de Jesus. E mandou uma mensagem a Luís XIV, rei da França, pedindo que ele consagrasse a França, o seu Sagrado Coração de Jesus. Infelizmente, Luís XIV, a que nosso senhor chamou de meu amigo Luís XIV, o rei da França, meu amigo rei da França, não seguiu o conselho. Um século depois houve a Revolução Francesa. Nesse momento, Dom Bertrand faz esse ato, em reparação também a essa falta de correspondência de Luís XIV. E o Brasil, nesse momento, oficialmente, como país independente, é consagrado pelo chefe, por aquele que seria rei, pelo chefe da Casa Imperial do Brasil, por aquele que seria o imperador do Brasil. Nós estamos, então, aqui ao vivo ainda. O Instituto transmitiu a você, que nos segue, as imagens da consagração solene do Brasil ao Sagrado Coração de Jesus, nessa data em que se comemora 135 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima e 106 anos da aparição, desculpe, 135 anos da assinatura da Lei Áurea e 106 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Algumas imagens do belo Rio de Janeiro, dessa cidade conhecida como Cidade Maravilhosa, que já foi a capital do Império do Brasil, hoje, infelizmente, passando também por tantas, por uma situação dramática como todo o país. E Nosso Senhor, nesse momento, diante desse ato oficial que foi feito, aqui no Alto do Corcovado, se compadeça de nosso país, proteja a nossa pátria, abençoe os esforços daqueles que lutam pelo Brasil e pela civilização cristã. Nós pedimos a você que nos segue, que não deixe de compartilhar esse vídeo entre seus amigos, mostra a eles esse ato que foi feito, inscreva-se no canal, faça parte dessa articulação que deseja defender o nosso país, defender a civilização cristã, nesse momento que tanto nós necessitamos. Eu agradeço a todos vocês que nos seguiram, e eu vou pedir que o Sr. Rodrigo mostre algumas imagens do Rio de Janeiro, aqui em volta do Alto do Corcovado, e daqui a pouquinho já encerramos. Viva Cristo Rei e Sua Mãe Maria Santíssima. 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 Obrigado.